Você sabia que você está perdendo dinheiro por não saber usar o celular a teu favor? Veja o meu resultado nos últimos 7 dias. Os últimos 14 dias. Os últimos 30 dias. Isso aqui é usando apenas o celular. O mais importante é que não é apenas eu que estou ganhando dinheiro dessa forma. Veja o resultado de outras pessoas que também estão aplicando a mesma estratégia usando apenas o celular. Você quer saber o que estamos fazendo para ganhar dinheiro dessa forma usando apenas o celular sem precisar aparecer? Clica no primeiro link da descrição que eu deixei para você um evento gratuito que vai te ensinar o passo a passo de como você pode fazer o mesmo e faturar todos os dias. Agora vamos para o vídeo. Mais um novo lançamento aqui para tu colocar 20 reais agora no teu bolso. Eu vou te mostrar todo o passo a passo nesse novo aplicativo. Se você colocar em prática do jeito que eu vou te mostrar, você não precisa investir para retirar o dinheiro nessa plataforma. Vem comigo para a tela do PC que eu vou te mostrar em detalhe o aplicativo por dentro. Lembrando que o link para cadastro é o segundo abaixo do vídeo. Você clica lá, você vai ser direcionado para uma página do meu blog, você rola até o final para cima. Lá no rodapé tem o botão para você se cadastrar nesse novo aplicativo. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, já desce aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like para nos ajudar. Mas faz mesmo, galera, tá bom? Isso motiva eu a continuar trazendo conteúdos aqui para te ajudar a ganhar dinheiro na internet. Dá trabalho fazer um vídeo como esse e a única coisa que eu te peço é o teu like e a tua inscrição. Sem enrolação, vamos para o vídeo. Assim que tu clica no segundo botão ali, no segundo link abaixo, na hora que tu clica no link para cadastro, você vai chegar nessa tela. Você vai colocar aqui o número do seu telefone, o DDD apenas, o e-mail melhor. Você vai colocar aqui o DDD com dois números e o número do telefone apenas. Coloca tua senha aqui e aqui você repete esse código que aparece para você aqui. Você coloca esses caracteres aqui. Se por acaso esse código que apareceu para você agora não der certo, você clica em cima e ele muda, tá vendo? E aí depois você clica em cadastro, pronto. Seu cadastro está feito, agora nós vamos logar no aplicativo. E na hora que tu loga no aplicativo, tu vai ver aqui, ó, R$ 20,07. É porque eu já realizei algumas tarefas nesse aplicativo, por isso que eu já estou com R$ 0,07 a mais. Mas você ganha os R$ 20 e fica tranquilo, eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer para sacar essa grana para tua conta. Esse aplicativo basicamente ele é de realizar tarefas, se você for aqui, ó. Eu vou te mostrar os primeiros ganhos da plataforma. Olha aqui, o nome do aplicativo é Netboi. Você pode ver aqui todas as formas de ganhar dinheiro, as recompensas que o aplicativo te dá, tudo em detalhe, ó. Com vídeo amigos, tem várias formas de ganho no aplicativo. Não é só realizando tarefas, tá bom? Você, eu não vou ler tudo aqui que não faz sentido, você vai ter acesso a tudo isso. Vou clicar aqui em página principal para me realizar as tarefas. Aqui ele pede te dar um anúncio, né, você clica em confirmar que leu, né, e aí você vai vir como você cadastra. E você está no nível 1 e você não investiu nada, você vai ter uma renda diária de R$ 3,52. E aí eu vou te mostrar, você clica em cima para realizar tarefas, clica em obter pedido nesse botão laranja. E aí você clica, deixa marcado aqui, ó, e você clica em comprar. E você espera alguns segundos, você pode realizar 16 pedidos por dia desse aqui para tu ganhar R$ 0,07 em cada um. Você clica em comprar e pronto, nós vamos lá para a página inicial e agora você vai ver que eu já ganhei mais R$ 0,07 de lucro. E olha lá, R$ 20,14. Eu posso realizar 16 vezes esse pedido caso eu esteja no nível gratuito, que é assim que você se cadastra, beleza? Vou te mostrar mais detalhes da plataforma, inclusive na sequência como retirar essa grama. Você clica em recompensas aqui abaixo no canto inferior e você pode vir aqui, ó, valor por cada amigo e recarregar. Suponhamos que você convidou um amigo e ele colocou um valor na plataforma, você ganha R$ 15,00 quando essa pessoa fizer uma recarga, beleza? Suponhamos que você cadastrou aí 50, 100 amigos, a probabilidade de você ganhar é muito maior. Porém, eu deixo um ressalvo aqui. Eu não incentivo em nenhum momento você tirar dinheiro do bolso para investir em qualquer aplicativo, seja ele qual for. A minha ideia aqui no canal é te ensinar a ganhar dinheiro e investir e de fato você ganhou. Tá, Vinícius, então como que eu vou ganhar dinheiro sem investir em nenhum real aqui nessa plataforma? Você já ganhou R$ 20,00 no cadastro. Vou te mostrar agora como que você investe na plataforma sem tirar um centavo do bolso. Se você for aqui no boneco e no canto inferior, em eu, você tem a opção aqui, ó, convide amigos e dobre a receita. Olha aqui, ó, você tem no primeiro nível 8%, 10% no segundo e 5% no terceiro nível. Então toda vez que tu convida alguém, ó, compartilhe agora, toda vez que tu convida alguém pelo teu link de convite, entenda uma coisa que eu vou te falar, você ganha, você tem a opção, você cadastrou tua mãe, tua mãe cadastrou teu pai e teu pai cadastrou a tua irmã. Você tá no primeiro, segundo e terceiro nível, você tem direito a ganhos até o terceiro nível. Todas essas porcentagens aqui, quando algum desses colocar dinheiro na plataforma e investir dinheiro, que sempre vai ter pessoas que querem investir, você ganha R$ 15,00 por cada recarga que essas pessoas fizeram. Mas esse aqui não é o foco, você investir, lembra disso? Eu não recomendo, eu recomendo você convidar pessoas e sempre no meio dessas pessoas que tu convida, sempre vai ter um ou outro que vai querer investir na plataforma para recuperar o dinheiro mais rápido. A forma mais sábia e segura de você ganhar dinheiro em qualquer plataforma é você convidando pessoas. Você convidando pessoas, você ganha seus bônus, ele vem aqui para o teu saldo inicial, aí aqui sim, você pode reinvestir o que de fato você ganhou dentro desse aplicativo. E a maneira sábia, galera, presta muita atenção no que eu tô compartilhando contigo aqui. Agora, como é que você retira? Você tem o botão aqui de recarga, caso você tenha um perfil investidor, você vai no botão de recarga e recarrega o valor que tu quer aqui no Pix. Você tem o botão de retirada, que é para você sacar o que você tem disponível, beleza? Olha que interessante, os R$ 20,00, quando você ganha no cadastro, você não consegue sacar ele de imediato, porque o saque mínimo é R$ 100,00. O que eu te recomendo? Convido o maior número de pessoas, eu te entrego o postador de Facebook. Basta você me chamar no WhatsApp, que se encontra aqui na descrição, digitar o número 7 e me enviar uma mensagem. Você vai receber de imediato o acesso a um postador de grupos do Facebook Vitalício. Assim, tu coloca o teu link de convite nesse robô, e ele vai disparar para todos os grupos que você pertence uma mensagem, que eu já te entrego a frase pronta, eu já te entrego tudo pronto. Você simplesmente copia o teu link e cola dentro desse robô. A maneira mais sábia de você atingir um número gigantesco de pessoas sem investir nada. Você vai ganhar o dinheiro na plataforma convidando pessoas, aí sim, você reinverte para ganhar muito mais. E para você sacar, quando você tiver o saldo, você pode ver que eu tenho aqui o R$ 0,30. Eu coloco aqui o nome, e aqui eu vou colocar o Pix, caso seja o CPF. Vou colocar aqui, clique em confirmar, e aí eu vou sacar. Você pode colocar o valor aqui, clique em retirar. Esse Pix vai diretamente para a sua conta bancária. E aqui embaixo mostra algumas instruções de retirada, tudo certinho, para você não ter problemas com o teu saco. Aí aqui, galera, tem muitos botões aqui, ó, depósito de retirada, mudança de senha, introdução da plataforma, equipe, quando você convidar. Aqui vai mostrar todas as pessoas que estão na tua equipe. Aqui tem um link de convite novamente, ó, para você convidar pessoas. Você pode copiar por aqui também, entendeu? Você pode compartilhar lá pelaquele inicial. Quer saber mais sobre a plataforma? Clica nesse botão aqui ao ganhar dinheiro, e você lê todas as informações, caso você vai investir. Mais uma vez, eu te recomendo a maneira mais sábia para você ganhar dinheiro em plataforma é convidando pessoas. Atinge um número gigantesco de pessoas e você vai estar sossegado financeiramente, porque uma ou outra dessas pessoas vão querer investir. Mas lembrando que o meu ponto de vista sobre qualquer aplicativo é você ganhar o dinheiro dele e reinvestir o que você ganhou e não tirar o dinheiro do bolso. Se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho e me ajuda aí a continuar trazendo conteúdos como esse para te ajudar. E não parou por aí não. Então, você vem aqui no meu canal, eu lancei esses 5 novos vídeos aqui, aplicativos que estão pagando normalmente, te pagam em criptomoeda, te pagam em Pix, depois você vem aqui e dá uma conferida em todos esses vídeos. Você junta aí 100 reais de um lado, 100 reais de outro, no final do mês isso dá um montante significativo aí para você ganhar, colocar um dinheirinho no bolso nesse final de ano. Beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.